A TV Hotel está aqui diretamente no estúdio da Equipotel 2019. Ao meu lado está Orlando de Souza, ela é presidente executivo do FOB, que vai falar um pouco mais sobre quantas redes associadas tem o FOB hoje, o que isso gera em número de UHs, a oferta e os empregos gerados. Então, Edgar, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje na Equipotel. O FOB, como todo mundo já deve saber, é a associação que representa as redes hoteleiras do Brasil. Nós temos hoje 24 redes associadas ao FOB. Não é a maioria, não é a totalidade, vamos dizer assim, nós estamos com aproximadamente 50% das redes, nacionais e internacionais, mas nós temos, na verdade, 62% da oferta de quartos de redes no Brasil estão representadas pelo FOB, que correspondem a quase 120 mil quartos de hotéis. E isso daí gera algo em torno de 150 mil empregos diretos e indiretos. Hoje, a sua opinião, Orlando, quais são as grandes desafios das redes hoteleiras, para se posicionar de maneira competitiva no mercado, tendo em vista que o perfil do público do Oscar mudou muito nos últimos anos? Eu acho que as redes estão vivendo um período de adaptação muito, muito rápido. Uma das coisas que está acontecendo e que deve acontecer cada vez mais é uma consolidação do mercado. Grandes redes, grandes marcas que têm grandes estruturas, conseguirem trazer para elas muito da hotelaria independente, isso é uma tendência, porque elas propiciam para esses hotéis independentes mecanismos de distribuição, de comercialização, de marketing, de marca, que os hotéis independentes não têm e eles precisam ter para ter uma distribuição mais alargada. Outra coisa é o acesso às tecnologias. A tecnologia é uma coisa muito cara, cara até para as grandes redes, imagine para a hotelaria independente e as redes menores, isso tudo para que essas redes ou essa hotelaria independente possam ter contato com essa tecnologia para poder ter capacidade de ter business intelligence e uma série de outras ferramentas de marketing digital, programas de fidelização e tudo mais, para que elas tenham acesso a isso aí, elas cada vez mais vão estar sendo consolidadas e isso daí é imperativo para que as redes consigam trazer para dentro delas esses novos hóspedes que estão cada vez mais vindo do mercado. Então na sua opinião então, reinventar a palavra-chave da hotelaria e ficar sempre antenada às necessidades do nosso, investir em tecnologia, para melhorar a distribuição, inventar dos quartos, a palavra é reinventar. A palavra é reinventar e investir. E investimento não é uma coisa que todas as redes ou todos os hotéis têm a capacidade de fazer, porque aquilo que eu falei, são ferramentas caras e mais do que caras, elas evoluem muito rapidamente. Não é que você vai lá e compra uma ferramenta, pluga ela lá e pronto, está resolvido para os próximos anos. Não, daqui a um ano você vai ter que estar plugando outra coisa, fazendo desenvolvimento, aquilo lá já evoluiu, tem outro custo. Então essa reinvenção é tanto na questão do produto, para fazer face a novos hóspedes que aparecem no mercado, novos nichos de mercado que aparecem, mas também para você atingir esses nichos, você tem que ter uma tecnologia cada vez mais desenvolvida e isso custa muito. Na sua opinião, como melhorar a rentabilidade, melhorar o preço médio da hotelaria de rede hoje no Brasil? Então, eu acho que aí a ferramenta de tecnologia é um fundamental, fundamental, porque não tem mais aquela história de você falar assim, ah, vamos fazer o seguinte, a semana que vem a gente aumenta aí na tabela que está aí atrás da recepção, a gente põe 10% do aumento do preço. Grande parte do preço, daquilo que compõe a precificação dos hotéis, são contratos. Contratos corporativos, contratos de lazer, contratos de turismo, contratos de operadores, contratos de agências. Então esses contratos, eles são negociados com muita antecedência. Então você tem duas componentes na precificação. Você tem a questão dos contratos, e para você ter os contratos, você tem que ter a capacidade do que eles chamam de preço dinâmico. Ou seja, aqueles preços estão colocados dentro das plataformas de reserva, mas eles têm que ter o preço flutuante, que permita a flutuação do preço mesmo estando dentro do contrato, faz parte do contrato. E depois você tem o que se chama de preço público, que não está em contrato. São preços que de última hora, o cliente que chega no balcão, ou os resorts que vendem pacotes, por exemplo, de final de semana, de fevereados prolongados. Isso daí é um outro mecanismo que você tem que ter, tá certo? Então essas duas coisas compõem a precificação. Se você não consegue administrar essa precificação através desses mecanismos, certamente sua margem vai ficar muito prejudicada. Orlando, como é que está a performance das redes hoteleiras nesse ano de 2009 em relação ao ano passado? A crise afetou o setor ou não? A crise afetou muito o setor, desde lá de 2013, 2014. Foi um baque como acho que nunca antes a hotelaria sofreu. Nunca antes a hotelaria. Porque somaram-se duas coisas. Somou-se a crise da conjuntura econômica e política do país, junto, principalmente em alguns lugares, com o excesso de oferta que apareceu de uma hora para outra, em virtude de Olimpíadas, as Copas do Mundo, de uma coisa que era meio que virtual, esse aumento, era pontual o negócio. Essas duas coisas juntas provocaram uma crise muito grande na hotelaria. Essa crise só parou, ela bateu no fundo do poço no final de 2016. Foi lá que bateu no fundo do poço. Em 2017 ela começou a estabilizar e, a partir de 2018, começou a melhorar. Porém, o que melhora em primeiro lugar é a demanda. A demanda começa a retomar. As pessoas começam a viajar, começam a ter reuniões, começam a ter congresso, começam a ter convenções. Então, a demanda retoma, a taxa de ocupação sobe. Mas os preços que caíram por falta da demanda, eles demoram a subir. Então, se a gente pegar hoje em números, você tem dois números que são, assim, marcantes. Um deles, as diárias médias hoje praticadas no geral da hotelaria brasileira, que a gente mede pelas redes no FOB, tem hoje pelo menos uns 20% de defasagem da melhor diária média que teve quando estava no pico positivo lá em 2014. Ou seja, tem 20% a menos hoje de diária. E a segunda coisa é que isso aí se reflete diretamente na margem dos hotéis. Porque as diárias caíram, as receitas, portanto, caíram, e as despesas continuaram aumentando. Então, se você for na rentabilidade dos hotéis hoje, que é o que a gente chama de GOP por apartamento, você tem hoje 50% da rentabilidade que você tem em 2014. Isso é dramático para os hotéis. E nessa atual conjuntura, como o hotel tem que ser competitivo para a conta fechada? Ah, aquilo que eu falei. Agora que a demanda mostrou que consistentemente está subindo, ele tem que partir para a renegociação dos seus contratos de maneira mais inteligente, no ganha-ganha com aquelas empresas que queiram fazer as contratações. Tem que estar muito atento a isso e tem que estar muito atento a uma coisa que é o seguinte, a sua distribuição do seu inventário. Você tem aí agências online, as hotéis, operadoras. Você tem que saber exatamente o quanto você coloca de disponibilidade para essas plataformas distribuírem e quanto você é capaz de distribuir diretamente para aumentar a sua margem. Porque senão você não consegue recuperar. Você diz que tem a coisa mais perícia da hotelaria ou o apartamento de dormir vazio? Pois é, porque não tem como recuperar, né? O apartamento de dormir vazio, dormiu vazio, né? Então, tanto mais que você conseguir aquilo que a gente fala, gerenciar o seu inventário e aquilo que você tem para distribuição através de canais terceiros e canais diretos, programa de fidelização, promoções do seu programa de fidelização, tudo isso. E isso são ferramentas que é aquilo que eu falei no começo. Nem todas as redes hoteleiras têm, nem todos os hotéis têm. Por isso, a tendência de consolidação de grandes ferramentas para que a hotelaria possa se utilizar. Em relação a Equipotel, qual a importância da Equipotel para o setor hoteleiro no Brasil? Acho que a Equipotel é um expositório, assim, de uma vez, é quase como uma injeção na veia, tá certo? Porque a matriz hoteleira brasileira, ela é 90% de hotelaria independente. 10% são redes e dentro desses 10% de redes, você tem redes pequenas também, que não tem acesso a grandes coisas, né? Tecnologias, mecanismo e tal, coisas industriais. A Equipotel reúne num dado momento, em três dias, quatro dias, todos esses grandes fornecedores, desde equipamentos, a utensílios, a materiais, a tecnologia, onde essas redes podem ter contato com essa informação para depois decidirem como que elas vão fazer para ter essas ferramentas para elas. Então, é um momento único que a hotelaria consegue ter num lugar como esse daqui. Ok, Orlando. Agradeço muito a entrevista sua. Orlando de Souza falou para o Estúdio da Equipotel 2019 com a TV Hotéis. Muito obrigado, Orlando. Obrigado eu pela oportunidade.